Olá, eu sou Casa Chinito. Além de ser um cozinheiro casero, também sou um cantante de música china pura e maestro de beleza única. Se quer saber cocinar comida china e ouvir música china pura, entra no meu canal. Se quer beleza de uña, entra no meu negócio, que se chama Uña Cristal, situado na América da América, na Santa Rosa. Hoje eu faço um tipo de comida china, um carrinho rápido de China. Se faz muito facilmente, muito delicioso. Vamos! Agora eu primeiro preparo vegetal e salame. Vou colocar um pouco de aceite na sartén para pranchar salame. Aqui se prepara salame. Primeiro, pranchar um lado. Eu vou colocar uma espada de maçã. Eu vou colocar o marco. Você vai colocar o marco. Vamos lá. Comprunter! Vou colocar o marco. Vou colocar a fria de cozinha Agora, vamos fazer o que é fácil Quanto a água está E a fria está e a fria Não precisa E a fria E a fria quando a fria esta E a fria E a fria Esse tipo de tallarim tem seu sabor Esse tipo de tallarim se cozinha muito rápido Quando está separado Como assim Pode sacar Agora pode colocar sazão Depois de cozinhar 5 minutos mais ou menos Vai estar em alta suave Agora primeiro Saca um chen vai estar Aliva Põe salami Põe Resolta Já Esse tipo de tallarim está listo Já é hora de dizer adiós Bye bye Nos vemos No próximo vídeo Se les gusta Dame um like No olviden Visitar mi canal Cada semana Hay vídeo novo Para recomendar comida china Muy sabroso Muy sabroso Tchau 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 Tchau